Bom dia, segue o Nekuzar pra análise, mas mudei de ideia, quero atualizar com um deck diferente. O deck é basicamente andar na masmorra com a própria Sefres e reanimar os bichões. O foda é que esse deck vai ser muito parecido com o deck que eu fiz semana passada, né? Sinto que o Seatá ruim, o deck de dungeon se ativa, reanimate o comandante focado em milar o próprio deck, usar efeito de sacrifício ou descarte. A ideia é mais casual e sem combos. Com especial atenção na base de mana, beleza. Vamos lá. Sefres e mesmos dos ocultos, 3, 1, 2, 3. Se diz que mais cartas foram pro seu cemitério, você anda na masmorra somente uma vez por turno. Quando você completa a masmorra, reanime uma criatura. Ok. Seja o Supplier. Salvador Altruísta, eu não sei se eu gosto dele, mas tudo bem. Viscera Seer, Aventureiro Triunfante, esse é bom. Esse eu gosto pra caramba. White Orchid, White Orchid com 30 lendes? Porra, porra, já vimos o socorro que o deck precisa. Cartas are ok. Restoração, putz, esse bicho é bom, hein? Sacrifica uma carta e volta duas. Ok. Aruspex. Vedadral, beleza. Aventureira. Onde vai desvirando. Espia. Acertei ele, ó. É mó legal quando você acerta o mosquito no tapa. Espia confiante. Também pra sacrificar. Tô gostando como deve ter uma pegada aristocrata. Tudo sacrifica e faz coisa... Ou faz coisa quando morre. É uma paixada certíssima. Mestre da Morte volta fácil do cemitério pra mão. Esse é o batom de o Skwee. O Skwee novo. Declomante combinado, tá bom? Pastor Dalmas. Ok. Não brilhante. Ok. Até agora eu não vi nada que faz coisa quando entra em jogo. Ok. Esse aqui faz coisa quando entra em jogo. O pastor Dalmas tá ganhando a celeste do óleo a partir de já. Também não acho que você precisa do peão de Ulamog. Quer dizer, você precisa de ramp. E ele é bom nisso. Mas você precisa de terreno. Não é... Mano incolor. Pro olho da bolete. 3, 1, 2, 3. Fleche. Sempre que eu... É um counter engraçadinho. Você se sente de porra? Rafine, você ataca e a coberta é X. Também não acho que isso seja o que você precisa aqui. Não acho que isso seja o que você precisa aqui. Porque eu sei que você quer triturar o seu deck. E comprar X e descartar X. É legal. Mas um bicho 1, 4, Fly. Que vai comprar e descartar X e descartar X atacante. Pra um deck que vai precisar de mais uns 5 terrenos, pelo menos. Não acho que é boa, não. Varragote, beleza. Archeomancer. É ok. É naturalmente bom, mas ok. Avanteiro de Jovem Lodge pra pegar a dianteira. Quanto mais morrer. Tá. Chupa cabra vorais, ok. Ok, agora começa a aparecer uma outra carta que faz coisa quando entra em jogo. Então o Pastor de Almas não é completamente inútil. Parabéns, Pastor. Devorador de Intélecto. Ok, legal. Ladrão de Nação eu gosto. Na real, se pá... Eu vou tirar esse Archeomancer daqui. Do nadaço ele. Chupa cabra, beleza. Mata bicho, ok. Personificador do astuto pode ser. Cataclismo é legal também. Let's be a battlefield. Tá. Bom, é um deck de animators, é bom. Solar Radiante e Ventura do Masmorra. Suntai também, ok. Dio of the Runs é legal também. Arcanjo Resoluto, ele parece muito bom, mas ele não é tão bom assim. Se mordiar o Sepulcral, vai reanimar o nosso estudo. Dragão Astral, olha só, ele faz cópias de permanente não... Ah, não, não tem que ser suas. E aí, Dragão Astral, eu gosto de você? Por oito, mano? Você vai ganhar um asterisco do ódio, porque eu acho que depende do que você tem. Eu não gosto de pensar, ah, pode ser que o oponente tenha um artefato mó roubado pra eu copiar. Não, vamos ver. Se no deck aqui tiver artefato muito roubando, coisa muito foda pra eu copiar com a Dragão Astral, beleza. Mas, baseado no que eu vi até agora, ele vai ficar de fora. O Genete Cinzenta é muito bom, beleza. Tevesh. Tevesh é ok. Não acho ele brilhante, acho ele ok. Você não precisa de Trun pra ele. Ah, não, sacrifica uma criatura e dá dois Draus. Três se fosse o Comandante. Eu não tenho como fazer token pra ele sacrificar. Quer dizer, além dele próprio, né? E eu também não tenho... Nada pra encher a... Bom, tem ele que já tá na filha do corte também. E também tem nada que volte. Eu acho que o Tevesh Zat não é necessário aqui, não. A esmagadora maioria das suas criaturas... As suas criaturas, as que você quer que morram, já se matem sozinhas. Perth Exile, Clochures, Faithful Mending, Dispark, Fracture, Persiste. Ok. Torário é um índice, não é o que você quer. Isso aí é desvantagem de cartas. Você já tem isso na forma da Cura pela Fé. E tem vários... Tem efeito melhor pra isso. É... Prefiro usar uma brecha. Que você compra a 4 e descarta o resto menos X. O fato do vencer do Torário antes te obrigar a descartar a mão inteira. Sempre a mão inteira. Putz, usa um ler as runas. Que você compra X e descarta X. É mais negócio. Contagem de corpos... É ok, isso funciona. English The Making... Body Alive, muito bom. Windfall, legal. Victimais, legal. Doge. Fof, Dread, Nova, Horde. Bom. So Ring, Stryonic Ressonator é bom também. Stetha, 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 Solve. Tá, babaca. Caixinha de mana padrão. Toma de Saryavok é muito bom também. Está estruturada... E é eleitoralmente bom, mas ok. Remora, vai ser muito bom também. Animate Dead, por que não? Fanatical Devotion não é ruim, né? Não sei se é bom, mas não é ruim. É, esse não é terrível. Não acho que te ajuda, manipulação do cemitério. Você já... Eu não acho que você tem dificuldade em jogar suas criaturas para o cemitério. E jogar a carta escondida dele é ok, dá para deixar. Dá para deixar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar de fora o Dragon Astral, vai ficar de fora o Pastor Dalmas. Então, nós tiramos três, seis, oito cartas. Vamos colocar cinco Lend aqui. Sobraram três espaços. Nadar é o nome dele? Qual é o nome daquele paladino roubado pra caramba? Nadar é bom demais, mas é bom demais mesmo. Eu lembro que tinha uma de seis mana com iniciativa, que era estúpida de bom. O que é que é da Brupta? Jogou. Hum. O que é da Brupta não é mau negócio não, hein? É três mana, mata um bicho e anda na masmorra. Tá aqui, vou pensar a respeito. Acelerac. Eu não vou colocar o Acelerac. Ah não, mas você ia ver a outra coisa também. Eu não estou com vontade de colocar Acelerac. Me perdoe por isso, mas... Se a ideia do camarada aqui é fazer um reanimator, a ideia dele é encher o cemitério e reanimar as coisas. O Borrowing... Eu acho que é uma boa. Borrowing of Clown Dura eu boto fé. Mas o Acelerac eu acho que ele é mais... Mais... Legal pra combar do que pra reanimar em si. Instance Torturada já tá no deck. Eu acho que eu gosto mais de Bardegate do que de Queda Brupta. Eu acho mais... Olhando pelo deck como um todo, eu acho mais legal ter um counter do que uma remoção. Que vai matar bicho. Se bem que Bardegate volta com Sun Titan. Mas só volta com Sun Titan. Então é isso mesmo. Laço, já tem Engage Damake. Não acho que precise de tanto mais que isso, não. O Deus do Deus tá aqui. O Deus do Deus tá aqui. O Deus do Deus tá aqui muito bom. O Deus do Deus tá aqui já. O Deus do Deus tá aqui. O Deus do Deus do Deus tá aqui. Víte demais que tá no deck. É, exatamente, Rafael Caes. Eu acho que o Acelerac deixa o deck com cheiro, aroma e sabor. Cheiro e aroma, parabéns, Elba. Deixa o deck com aroma e sabor de combo Tipo, você não vai convencer a mesa Depois que você fizer um acelerado Você não vai convencer a mesa que você não comba Essa imoem Ah não Ela própria não faz iniciativa Esquece, deixa quieto Midnight Pet Lighter Tanto com o Nadar quanto com o Midnight Pet Lighter Os dois tem o mesmo problema Ele é bichinho Os dois são bichinho A Radiant Solar tá no deck já Eu não sei se eu quero bichinho no deck O Midnight Pet Lighter Deixa o bicho imbloqueável, né? Quase imbloqueável Rios Arraial da iniciativa Então, Rios Arraial é uma boa E eu acho que é Aventureiro da Turma dos Horrores Que é um de seis, mana Que idiota de bom Forte pra caramba Ela dá pra sua criatura Mais cinco, mais zero Iniciativa e ameaçar Ah Mais cinco, mais zero Iniciativa Ameaçar E toque mortífero Season Dungeoner é o quê? Esse mesmo Aventureiro de Turma dos Horrores Quando você fizer sua segunda mágica Você copia ela Não é segundo feitiço Não é segundo instantâneo É segunda mágica Então você faz Bichinho Bichão Você vai fazer dois bichão Bichinho reanimate Dois reanimate Eu tenho que investir Quando sacrifico a pista Esse é legal Mas não acho preciso Não White Plume tá no deck já Muito Ravenloft Adventure, né? É Só ver se tem alguma coisa mais iniciativa Frondecata combustor tem potencial Porque aí sim é um reanimate ou reanimator Só que ele trava a criatura Que não vai ser reanimada, né? Eu acho que seja só isso mesmo Talvez seja pra colocar o Cícero no Dungeoner Porque esse lance de Atacar e dar proteção contra criaturas é bem bom Midnight Pet Lighter Conta onde espaço Bom, tinha espaço pra colocar 3 cartas E eu já coloquei 4 Então o espaço não tá nessas coisas todas, né? Acho que vai ser o Bar the Gate que vai retirar um cochilo Como que é? O Barrowing mesmo? Entra em jogo avançando a masmorra Quando ele ataca Volta uma criatura de custo 3 ou menos Ele é um Sun Titanzinho Só pra criatura Mas com esse tanto de Criaturinha Eficiente Coisinha de mesa Acho que é uma boa, sim Não, aquela tocha da masmorra Vai ficar de fora dessa vez O problema da Isarete É que ela própria Ela te dá várias vantagens Se você anda na masmorra Mas ela própria não te ajuda com isso Ah, não, não, não A Isarete é a que paga XN Se confundiu com a moça azul O problema dela é que Se eu quisesse pagar 8 mana pra botar esse bicho na mesa Eu não reanimava ele Eu pagava 8 mana e botava ele na mesa Não, eu não acho que o Barrowing Right Seja necessário ou razoável É, muito mana A relação De eficiência entre mana Não é boa Já tem aqui o Dread Return Já tem o Victimize Já tem o próprio Comandante Não acho que o Barrowing Right Precisa não A gente tá com falta de espaço, galera Tá com pouco espaço aqui Que não tá sobrando pra Agora vamos ver essa base de mana aqui Como estão as coisas Tá, legal Ok Ok Essa tá bom Isso é mago? Eu não sei se eu gosto do Riptide Lab aqui não É ok Tem alguns magos Já saiu Celadino Eu não sei se eu gosto da Labirante da Eu acho que o fato dele gerar mana incolor É mais danoso Do que a possibilidade de salvar o Seu Comandante Nesse deck Especificamente Nesse deck É bom Frisar isso toda vez Mesmo porque Com esse deck Eu não acho que você vai Muito frequentemente ter Três mana sobrando Pra fazer Pra fazer Pra salvar Seu Comandante Ok Agora vamos lá Seis terrenos Quais são as chances De ter um terreno fácil Pra dungeon Que não seja aquela Merda Terrível É, só dungeon desse Paciência Porto de carféu É bem decente Na real É, mana pra caralho Pra fazer o efeito dele Mas É um terreno Que reanima Se aquele fosse Procomandante Tudo Eu não vou ter Sete mana Com 35 terrenos Não vai dar certo Eu gosto E razoavelmente Desse laboratório De Raven Goon Mas ele também Gera mana Incolor Eu não tenho Outra coisa Pra fazer Ficha Se eu tiver Como que era Aquela Investigação Investigação minuciosa Que vai fazendo Pista E quando Sacrifica a pista Aventura da masmorra Eu não lembro Qual é o terreno De parte Full 100% Não lembrava Que existia Um terreno De parte Do meu Não, eu não quero Do meu cemitério Do meu cemitério Não quero exilar nada Não Mutavalt Ajuda Mutavalt Ajuda O deck Mas ajuda A carteira Tá ligado Em conceito Mutavalt É legal Não tem Terreno Que interage Com parte Não É legal É legal Pra mão É Ganjo Tem o mesmo problema Que Mutavalt Não sei se eu quero botar o Ravengu, cara Cinco anos pra investigar Ah, tem que ser Três pistas no mesmo turno Esquece Falou, Ravengu Falou, Ravengu Eu acho que eu vou ser chatão E vou colar Porque se não tem nenhum terreno que faz especificamente o que eu quero Então vou só, vou colar Vou olhar o que a galera tá usando De terreno Tá no deck Gairrish sanitário Me parece melhor que o Mas de fato Gossip Tide Tá no deck, tá no deck, tá no deck, tá no deck Porra, amigo Porra, amigo É, então tá bom Se não tem o que Se não tem um certo pra colocar Vai o errado mesmo Como chama Chamblin Vents Chamblin Vents E o Creeping Tarpet Isso Ah, quanto tá a colonata Porra Não vale 12 conto Tá ligado Não vale 12 conto Eu juro que eu queria Botar um Mainland Udaba Não vale 12 conto Qual que é um bom terreno azul e branco Não vale 12 conto Não só tem essa merda mesmo Quero dizer lá Coisa no cemitério Porra, tô quase Só faz Mano Se bem que Não quero botar uma terra no virado também Esse Gates of Vistfell Eu tô tipo Ué Seis Manda pra comprar duas cartas E é Então, pena ver Esse stream, não é? Eu acho que já tá aqui Tá bem aqui Tuas de comando virado Tá aqui Foda que tem muito terreno Que não tá virado também Não tem uma Toca Esper? Tem Mas com tanto de terreno virado Nesse deck Eu não quero usar Toca não Honestamente Se pá Boa aqui É colocar mais uma Mais uma Planície Mais um a ele Mais um Pântano Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho Um Duas Seis Sete Oito Nove Planícies No deck Não, aquele demais Fiz uma remédia Exoticórdia tá no deck já Se eu deixar É, se eu deixar o laboratório de arrebentação Eu ainda tenho espaço pra colocar Planície e Lepântara Porque não tem nenhum terreno Que tá faltando no deck É, eu Eu acho um problema Que tem muito terreno Que tá virado Ó só, ó só Os problemas que eu tô vendo Na base de mana Primeiro tem pouco terreno Exceto por isso Os terrenos que fazem coisa Já estão todos aqui Aí agora Dos terrenos que tem Muitos deles entram virados E terreno que eu vou colocar É terreno pra gerar mana É só pra gerar mana Das cores de mana Que o deck tem Pra colocar terreno Que faz várias cores Entra desvirado Vai ficar salgado E os terrenos que entram virado E fazem várias cores Já tem aqui Já tem aqui Já tem aqui Já tem um monte Ok, então eu preciso de um terreno Que seja barato Entre de pé E gere mana colorida Terreno básico Já tem até check land Aqui, ó Catacomba submersa E eu acho que eu vi aqui O Parada Glacial Ou não Não, não, não Eu não vou deixar o resto básico Porque os custos de mana dele É muito picadinho Eu não acho que seja um deck Que vai ter vantagem Não é um deck Que vai derivar alguma vantagem De ter a maioria Dos terrenos básicos Diferente do outro cara Que queria usar 33 ilhas básicas Pra usar O terreno Que era O feitiço Que era 7 do topo E joga o permanente Igual o que está na mesa Ele não tem uma vantagem Em ter terreno básico Então não precisa Calhar terreno básico Ele precisa de ter mais terreno Vou ter aqui dois terrenos Que vira bicho Porque Eu gosto deles Tá baratinho Guto Até tem terreno Que reanima Mas ele custa 7 mana E eu não acho Que esse deck Vai chegar em 7 mana Se eu fosse usar Vitrino do Obscura Eu preferiria usar Panorama Esper Que é melhor E eu não vou usar Panorama Esper Como eu disse Muito terreno Que está virado Eu não quero mais É, deixa isso Deixa eu só ver Porque eu queria colocar Aquele encantamentinho De 3 mana Que quando você Ataca Você É esse aqui Eu quero achar um espacinho Pra esse encantamento Que ele é bom pra caramba Sim, mas que terreno No virado Gera tesoura Será que eu quero isso Tirar isso Pra colocar isso Pista Edrawize E aventurada masmorra Não é mau negócio De novo Se eu completar masmorra Eu volto a criatura Eu faço o objetivo Mas isso aqui Protege minhas criaturas E avança O meu plano E me dá um Sec Outlet Na real Eu vou tirar isso Não isso Isso Tirar a manipulação Do cemitério Pra colocar A investigação minuciosa Yep Porque Legal Aqui eu vou fazer Uma mágica De graça Aqui eu vou dar Draw até o Virado avesso Pronto Pronto Agora sim Comandando certinho São Três Seis Nove Três Seis Nove O que eu fiz Aqui Pô Eu botei terreno Tava faltando pra caramba Nesse deck Na real Esse foi uma grande coisa E os três Patetinhas aqui Todos os três Eles tanto interagem Com o seu cemitério Quanto interagem Com Perdão Esse que interage Com o cemitério Esse que interage Com a reanimação É esses dois Que são muito bem Reanimáveis Pelos custos deles E Tem habilidades fortes Eu achei interessante Porque apesar de ser um Reanimator O grosso das cartas Desse deck Tem custo baixo Eu ainda Tenho minhas dúvidas Em usar o Nadar Aquele paradinho Que quando bate Avança na masmorra E usar aquele outro Brother Que suas criaturas Podem ser bloqueadas Por criaturas lendárias Eu entendo Que o foco Desse deck Não é Masmorrar A ideia do deck É mais Reanimar Então por isso Deixei de fora Mas eu consigo ver Como isso poderia ser Uma mudança Uma mudança Inclusive Eu tirei daqui Não Só tirei um bicho grande Eu tirei dois bichos grandes Tudo bem Estamos ok Tirei dois Botei dois Então está ok Não Eu não acho que Castelo de Lockton Eu não acho que Nenhum dos três castelos Seja grande coisa Aqui Eu prefiro Terreno básico Do que o Pântano básico Do que o Castelo de Lockton E o Divan Três E o branco Cujo nome Eu não lembro Eu não vou ter mana Para fazer o que eles pedem Estou feliz aqui E o branco É o branco Eu não fui